O que é isso? É só questão de tempo até discutir Como vai um dia antes E todo mundo vai ver Para o amor Existe mais alguém Gostou só te ensinar Na fé tu vai sair Pra nesse fato de cruzar Cada um que arrega um celular Eu pego de novo assim Você está na torneza e eu Imagine só o que irá surgir Você está na torneza e eu 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 Obrigado.